Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs Jornalistas Faceiras. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Menina, oi! Adorei o Faceiras. Vou até me rebolar aqui. Toda Faceira. Oi, oi, casete de cruminhos. E aí, Ebene Rebouças? Bom te ver também aqui. E aí, bebezinhas? Eu estou faceira e assanhada hoje. Amanheci bem, feliz. E vocês também, né? E, ó, só pra dizer que o episódio de hoje tá bom, viu? Tem babado local, tem babado regional e babado nacional. Vocês esperem aí, vão até o final. Mas chega rimou. Gente, é isso. Rimou porque tem que rimar. É um negócio impressionante. A gente vai cavucar aí o resto do Nordeste, que tá faltando, né? Que a gente falou de vários estados, mas deixou pra hoje. Paraíba e Rio Grande do Norte. E é babado. Vamos falar, lógico, do Ceará, que tem babados novos. Então, a gente vem, nesse episódio, com um mix de histórias muito boas, né? Que a gente tem que estar sempre se atualizando. E também vamos falar um pouquinho dos preparativos da justiça eleitoral pra essas eleições, né? Vamos também começar a acompanhar mais de perto o que tá sendo feito pra evitar o pior, né? Pra fazer com que o pleito seja o mais transparente, o mais bem realizado possível. Então, o episódio promete, meu povo. Antes de começar, vamos falar da nossa campanha de financiamento? Você sabia, né? Que Cunhas Edson e Curumim, que se tornam assinantes, nos ajudam absurdamente a manter o trabalho das Cunhas, né? Você sabe. Pra se tornar um assinante, se você ainda não é, é fácil. Você pode contribuir com qualquer valor pelo Pix, pra chave ascunhanspodcast.com ou pelo site apoia.se barra ascunhanspodcast. A partir dos R$10,00 por mês, você tem a chance de acompanhar a gravação de um episódio exclusivíssimo, feito apenas para os assinantes. E se você não puder acompanhar, depois você recebe esse episódio exclusivo pra escutar no momento que você achar melhor. Então é perfeito, maravilhoso. Todo mês a gente faz isso. Nesta semana, vamos fazer o episódio extra do mês. Então, se você quiser se tornar assinante e participar, corre que dá tempo. E, gente, também não esquece de nos acompanhar, de nos curtir nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. No Instagram, meu povo, a gente tá quase chegando nos 4 mil seguidores. Bora pedir pra galera que você conhece pra seguir a gente. Vamos ampliar isso aí pra gente chegar nesses 4 mil logo, tá bom? Então é sempre ascunhanspodcast. Bota lá, digita, você vai achar a gente, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar pelo Ceará, né? Que uns babadinhos bem interessantes nesses dias, né? Especialmente entre a turma governista, mas também entre opositores, né? O negócio tá ficando quente. E depois a gente viaja pra Paraíba e Rio Grande do Norte, no giro que a gente tá fazendo pelo Nordeste. Então, se você não ouviu ainda, vai lá, procura. No episódio 90, a gente falou primeiro de Bahia, Piauí e Pernambuco. E no episódio 93, a gente falou de Sergipe, Alagoas e Maranhão. E tá bem legal, gente. É muita história importante pra gente saber como é que os palanques regionais estão sendo formados pra gente ter uma clareza também em relação ao palanque nacional. Porque tem tudo a ver. Uma coisa puxa a outra, né? Então, é importante a gente saber o que tá acontecendo em cada estado por isso. Então, vamos começar pelo Cearazinho de sempre. Nosso cantinho no mundo, né, Ébili Rebouças? O que rolou esses últimos dias? Após, foi uma semana até quente, viu? Nessa pré-eleição. Achei que teve muita novidade interessante. Eu vou começar com a oposição, né? Gente, a situação no PL, que é o partido do Caminhão, tá muito engraçada aqui. Vou começar aqui, refrescando a memória dos curumins e cunhazetes. O PL era um partido aliado do governo Camilo Santana. O presidente do partido é o Asilão Gonçalves, prefeito do Eusébio, rei do litoral leste. E é Camilete total. E é amigo, ou pelo menos era, né? Amigo mesmo, de uma relação de amizade com os Ferreira Gomes. Quando o Bolsonaro se filia ao PL, começa a discussão sobre como é que vai ficar a situação do partido aqui no Ceará. Afinal, não dava mais para o partido do Bolsonaro ficar batendo palma para o Camilo Santana, do PT, né? Então, tinha que migrar para a oposição. O Asilão Gonçalves, presidente, para não perder o comando do partido, né? Enfim, para continuar comandando o partido, que é importante, prometeu que ia obedecer o diretório nacional, que ia largar a amizade com os governistas e tapapá, se desvincular do Camilo, não apoiar a Isabel da Sela, enfim, beleza. Diz que ia se encaminhar para o bolsonarismo e assim tem feito. E aí, o Asilão me parece que fica nesse jogo duplo, né? Governista de alma, mas na prática tem que ser oposição. Bom, isso aqui é só o contexto para a gente dizer aqui o que é que está acontecendo. Está rolando uma pressão interna dentro do PL para o partido apoiar a candidatura do capitão Wagner desde o capitão, né? Desde que ele se comprometa a fazer palanque para o Bolsonaro aqui, né? Eles querem que o capitão abraça a candidatura do Craminhão. E o Asilão Gonçalves, por sua vez, fica, rapaz, calma, né? Assim, não. O PL tem que ter candidato próprio, rapaz, aqui no Ceará, né? E está querendo colocar o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos. Não sei se vocês conhecem aquele do bigode bem lustroso, preto, grauna. Ele quer botar, está falando aí, botar o Raimundo Gomes de Matos para ser candidato ao governo, né? Em oposição ao capitão Wagner. E o que se comenta nos bastidores é que, de certo modo, ele faz isso só para o PL não apoiar o capitão, né? A alma dele, governista, falando mais alto. E, assim, além disso, tem um cálculo que é o seguinte. Como não tem mais coligação para a eleição proporcional, né? Para deputado, ele publicamente diz que é mais interessante para o PL ter uma candidatura própria, né? Para puxar a vota para os deputados, do que apoiar o Wagner, né? E a gente sabe que para o Wagner isso não é legal, né? O Wagner gostaria de ter uma aliança com o PL, né? Que tem um bom bancado, tem tempo de televisão, tem grana também. Então, está essa confusão. O povo do PL dentro querendo que se faça uma aliança com o capitão e o Asilon querendo melar essa aliança e botar o Raimundo Gomes de Matos. Malaca não, cão. Malaca, mulher. É como o povo diz. Agora, eu queria saber quantos votos o Raimundo Gomes de Matos vai ter. O povo do Raimundo não foi mais eleito deputado federal, não. Aí, eu vi o Pedro e a própria família dele diz assim, Raimundo, deixa de ser otário, não vai ser candidato. E ele pegou corda, pegou corda. Pegou corda. Pegou corda para ser candidata a governador, está crente. Aí, essa pessoa da família diz assim, Raimundo, tu não ganha mais nem para variador do Maranguá, que tratou, mulher. É, mas eu queria muito ver essa candidatura a governar assim. Eu também, eu também, claro, era ótimo. É, e não, ele tem chance de levar uns votinhos aí na parceria com o Cramunhão, né? Assim, é o mesmo número, pode ser que ele consiga alguns votos, né? Assim, mas é sagacidade do Asilon. Aí, o capitão vale de casa sem o Cramunhão. Exatamente, vai ter que dividir o Cramunhão? Não, eu queria, eu vou dar corda também, vou lá ligar para o Raimundo. O Raimundo é candidato, massa. Eu acho, pluralidade, quantos mais candidatos, melhor. Eu acho que eu podia fazer esse logo aí. E nos governistas? É, Beli, como é que está? Então, deixa eu só falar rapidinho aqui do capitão Wagner, que eu acho que está interessante olhar o movimento dele nas redes sociais. Primeiro, né, meu povo, que as redes dele, você pode dizer o que for do capitão, mas são, é uma comunicação muito bem feita, principalmente Instagram, que é onde eu mais acompanho. E o que a gente percebe nas últimas postagens, né, pode ser mesmo um prenúncio do tom da campanha. Num post recente, ele aparece assim, conversando com outra pessoa, e essa pessoa lembra, ah, o pessoal lhe identifica muito como capitão, né, como policial, mas o senhor também é professor, né? O capitão Wagner dava aula em cursinho, essas coisas. Ou seja, uma tentativa clara. Na academia de polícia. Na academia. Pois é, eu conhecia ele de professor de cursinho, assim, preparatório para concurso. E, assim, claramente uma tentativa de fazer frente à Isolda Sela, né, que é professora, que se identifica politicamente como uma educadora, e que vai, né, capitalizar muito isso na campanha. Então, deu para perceber nessas postagens mais referentes, mais recentes, uma referência muito constante à educação no perfil, no currículo dele, né? Acho que vai, isso diz muito sobre o que deve ser a campanha. Deve ser mesmo essa dupla segurança pública e educação, porque, assim, nos últimos postos que eu vi, só dá isso. É segurança, é o aumento de homicídios em decorrência de facções no Ceará, e educação, né? Ele tentando suavizar a imagem dele de policial, tentando apagar a vinculação dele com os motins da PM. Então, acho que é uma estratégia que está se desenhando e ficando mais clara. Passando aqui para o lado governista, temos cada vez mais as torcidas organizadas se revelando e botando a boca no trombone. Nesses dias, teve muita entrevista de lideranças declarando seus apoios. O Eunício Oliveira deu uma entrevista ao jornal O Povo, dizendo que é natural que quem esteja atualmente no governo, na Isolda Sela, saia em vantagem para disputar a reeleição. Ou seja, ele declarou implicitamente a preferência pela Isolda, e a gente sabe que ele tem horror ou a Roberto Claudio, né? Como diz Camila Inês, um poço até aqui de mago, porque diz que Roberto Claudio traiu ele quando ele perdeu a eleição para o Senado. E, além disso, gente, vocês viram, bombou aí nas redes no último dia 25 de abril, um grupo de deputados do PT se encontrou com a Isolda no Palácio da Abolição e depois divulgou uma foto nas redes, assim, apontando assim para ela, sabe? Escancarando mesmo a preferência pelo nome da Isolda. O José Guimarães, né? Que é um dos principais líderes do PT no Ceará, da República Federal, também deu entrevista reafirmando esse apoio à Isolda e, obviamente, teve reação no PDT. O vereador Adail Júnior veio de novo a público, né? Ele é do PDT, acusando os petistas de interferir na escolha do partido. Ele subiu o tom, estava bem pé da vida, disse que não concorda com esse movimento petista, que o PT não se meta, que o governador não é mais do PT, o Camilo já saiu. E quem está no governo é a Isolda Sela, no PDT, e quem tem que decidir é o PDT. E o Adail Júnior, vou comprar um peito para ele, eu acho que o cabelo despenteado. Foi bem, o Adail Júnior, ele disse, inclusive, propôs rompimento da aliança. Ele estava muito com raiva, viu? Aí veio a resposta, de onde? Da zona norte do estado, diretamente de Sobral, o vereador Rock Hudson. É o fraco. O pessoal, assim, novo, tipo a Evelyn, não sabe quem é Rock Hudson. Sei de jeito nenhum. Não é do meu tempo também, não. Eu me lembro da mamãe taradona por esse Rock Hudson. Menino, galã, de Hollywood, né? 1,90 e tanto, lindo. Aqueles filmes românticos, aqueles filmes da década de 60, de Hollywood bombavam, né? Que o pessoal aparecia tudo com cigarro no bico, assim, né? Fumando. Menino, um homem, assim, de você babar. Mas aí, depois, descobriram que ele era gay, né? Mas não podia dizer de jeito nenhum. Antes daquele tempo, podia dizer, sim, menino, mas vamos voltar ao vereador, né? Nada a ver com ele. E mesmo o nome, o homônimo, né? É, porque a mãe dele devia ser fã, né? Do Rock Hudson. É, com certeza. Aí você viu o nome dele assim, R-O-Q-U-E, o daqui, né? Rock, né? A brasileirada. É, brasileirada. Rock Hudson. Pois então, Rock Hudson, lá de Sobral, diretamente de Sobral, respondeu a Adair, bem grande. Disse que ele não sabia, sabe se ele sabe debulhar feijão, mas não sabe debulhar as coisas da política, não. Que ele está falando, ouviu o Galo cantar e não sabe aonde. Que ele não sabe quem é Isolda, o menino caiu mesmo defendendo Isolda. E dizendo que já, quantos anos em Sobral existe essa aliança PT e PDT? E é verdade, né? Todo mundo sabe. E defendeu cunhas e dentes. Ou seja, como diz nossa caçula, as torcidas organizadas de Roberto Cláudio e Isolda Sela, né? Se degladiando. Mas onde andará Roberto Cláudio? Tchan, 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 tchan. Foi passear um pouco em Portugal, porque o companheiro Cid Gomes foi comemorar o aniversário lá em Lisboa. A Camila e a Eve, que é aniversário agora em abril, eu falei, mas você está aqui. A Camila foi para a Itapipoca. Eu fui para a Itapipoca, exatamente. A Evelyn... Minha querida, eu estava em Buenos Aires, viu? Pois, aí eu disse, mulher, que estava mais chique. Em Buenos Aires, bem ali. Mas aí não atravessou o Atlântico, viu? Cid Gomes atravessou o Atlântico. Ainda levou os amigos, é um sonho, mulher. Isso aí eu era pensou. Aí o Roberto Cláudio foi para lá também, né? A comemorar o aniversário com ele e confabular, com certeza. Porque tu acha que estão só cantando parabéns. Não, estão confabulando. Comendo bacalhão. Mulher, enquanto isso, né? Eles lá em Portugal e Isolda aqui bombando. Só se falou em Isolda nessas torcidas, nessa foto do PT com ela. Pá, pá, pá. Se fosse o Roberto Cláudio, quer dizer, eu tinha ido. Eu ia dizer que eu não ia, não? Eu acho que eu tinha ido. Pois então, deixa de ser bem. Eu ia, mulher. Eu ia. Eu não ia deixar de ir, não. Pois é. Pois é. Boas novidades, né? E a cena também está animada, né? Está animada. E estamos acompanhando tudo, gente. Tudo, tudo. Então, sempre tem novidades. Agora, vamos pegar um avião e vamos para um estado maravilhoso. Realmente muito histórico. E onde a política é muito quente, que é o estado da Paraíba, né, Inês Aparecida? Esse é um estado que, como falou sua fonte, né? House of Cards perde de longe, né? Pois é. Falei com o jornalista Suetone Lucena Soltomaió. Pense no nome bonito. Ele analisa a cena política e jurídica lá da Paraíba há uns 20 anos. Ele não é paraibano, é pernambucano, mas se formou lá na Federal da Paraíba com a nossa amiga maravilhosa que me deu contato dele, Aline Oliveira, da TV Verdes Vares, que também é formada pela Federal da Paraíba. Ele passou por editoria de esporte antes, fez cidades também e política. Ele já foi repórter, chefe de reportagem, trabalhou no jornal A União, Jornal da Paraíba, trabalhou no Diário de Pernambuco, nas rádios CBN, Cabo Branco Menino e O Homem É O Cão. Então, foi uma fonte maravilhosa. E ele atuou como correspondente dos portais Agência Nordeste e Terra. Pois sua Tone Lucena Soltomaió disse que a movimentação política da Paraíba, aquele seriado, House of Cards, perde relógio. Aquilo ali é livro infantil no livro de criança. É, você é da Paraíba. É, ótimo. Aí, pois então. Aí eu perguntei logo. O atual governador, ao contrário daqui, que o Camilo saiu lá, o João Azevedo, que é do PSB, PSB de bola, ele foi do cidadania, mas mudou na janela e pulou. Ele é candidato à reeleição. João Azevedo é candidato à reeleição. Aí eu sempre perguntei. Aí eu perguntei para ele, que sempre dizem que governador que está sentado na cadeira com a canetinha na mão, não perde a eleição. Aí eu perguntei para ele, o seu Tone, esse João Azevedo já é Fábio Contados, que vai ser reeleito. Aí ele falou para a gente aí, veja aí o que foi. Olá Inês, Camila e Ébeli. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente para falar um pouco da política paraibana. Peço desculpas pela minha voz, porque a gripe a levou e está devolvendo só a conta gotas. Mas estou aqui à disposição de vocês para a gente falar sobre política paraibana. Rapaz, essa pergunta é bem curiosa. Porque há realmente uma lenda de que se você parte para a eleição já como governador, como prefeito, como presidente, você tem muita chance de vencer as eleições. Porque a caneta tradicionalmente é muito pesada. Ela age com muita força para carregar apoios e para carregar votos. Se você me fizesse essa pergunta há um ano, eu diria, João Azevedo tem plena chance de se reeleger, porque não há nem candidato adversário. E esse era um cenário que a gente tinha há um ano. Não tinha ninguém, pelo menos aventado, ou que se apresentasse com o potencial de disputar as eleições. Esse cenário foi mudando, porque na política a gente se acostuma a ver que ali um pouco de soberba, misturado com má condução política e uma coisa atrelada à outra, acaba trazendo prejuízos a ponto de que um projeto que seria tranquilo, ele começa a dar sinais de fraqueza e de risco de não se concretizar. Então, o João Azevedo hoje é um governador que lidera as últimas pesquisas com relativa folga, mas não há mais como você centrar a maçã do que vai ser um candidato que vai ser reeleito no primeiro turno. Não, a eleição tende a ser difícil, e tende a ser difícil porque a eleição paraibana acabou sendo muito contaminada também pela disputa nacional. Um fenômeno que a gente vai ter em todo o país, e que aqui na Paraíba, ele começa a se manifestar com muita nitidez, com um bloco muito alinhado, e procurando o ex-presidente Lula, que é o candidato com melhor retrospecto nas pesquisas eleitorais aqui no Estado, e outro bloco buscando o alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, que vem ali logo em segundo, mas que já dá uma cancha para as pessoas que conseguirem carregar esses votos de sonhar com o segundo turno. Gente, eu acho interessante demais isso, né? E é muito reflexo, um reflexo nítido do cenário nacional mesmo, como ele diz, porque até pouco tempo atrás, alguns meses atrás, a gente não tinha tão claro que haveria segundo turno no nacional, né? O Lula estava com muita folga, com uma chance real de ganhar já no primeiro turno, e nos últimos meses a gente estava dando como certo o segundo turno, né? Isso se refletindo também nos Estados, candidaturas alinhadas ao Bolsonaro, tipo, ganhando confiança de que pode dar certo, que vai ser isso, e mobilizando a oposição também. Então, eu acho que, como ele falou, isso deve se repetir em outros estados, o pessoal se animando, assim, para disputar. Talvez no nacional não tenha segundo turno, porque a tal da terceira via faliu, né? E aí pode ser que se antecipe esse segundo turno para um primeiro turno, já que só tem realmente dois candidatos com força. Mas o medo é que o Bolsonaro, com o vácuo dessa terceira via que não existe, que era uma promessa, ele realmente consiga crescer, né? Pois é, porque os votos do Moro a gente já viu que vão migrar para o Bolsonaro. Então, aquela folga que o Lula tinha, que a gente achava que poderia dar primeiro turno, eu, pelo menos, não tenho mais esperança. Essa semana passada saiu pesquisa e estava com diferença só de cinco pontos, né? Mas aí, fora o João Azevedo, que puderá ir para o segundo turno, né? Mas aí, ele não conhece, claro, o nosso Suetone, o Souto Maior, que em 2006 nós tínhamos um governador com caneta na mão e perdeu, né? Que foi o Lúcio Alcântara. Mas deixa para lá. E aí eu perguntei, foi o bicho do 2006. Aí era também... Ali é outra história, Inês, aparecida. Aí do próprio partido, pelo PS. Foi. Sim. Aí, quem são os demais candidatos lá? Porque lá é candidato se batendo lá na Paraíba, né? Como aqui não. Quem são os demais candidatos ao Palácio da Redenção? O nome do palácio lá, né? Aqui é a abolição? Lá é a redenção. Aí diga aí, Suetone, quem são? Nós temos aqui no Estado seis nomes colocados para candidatos. Não creio que todos esses que são colocados até agora saiam para disputa. Você tem o João Azevedo, que disputa a reeleição, o senador veneziano Vital do Rego, que surge como um candidato ao Senado ali, fazendo uma oposição a João Azevedo, mas também buscando, assim como João Azevedo, o apoio de Lula, né? A mesma coisa acontece com Lígia Feliciano. Só que Lígia Feliciano teve problemas no PDT. Então, o partido já não mostra a mesma simpatia por ela. Talvez não banque essa candidatura. E ela é vice-governadora. Teria grandes chances de colocar o nome para a disputa. Só que houve essa animosidade com o partido e ela acabou sobrando na curva. Então, coloquei aqui três candidatos que são da base de apoio do ex-presidente Lula. Lígia falando também em apoio ao Ciro Gomes, mas em divisão de palanque, uma coisa que acabou descontentando a gregos e baianos, ou seja, a petistas e pedetistas aqui no Estado. Muitos filiados ao partido fizeram movimento contra Lígia Feliciano porque não admitem a divisão. Da mesma forma, você vai ter no campo oposto, de oposição, o comunicador Nilvan Ferreira, que disputou a eleição para o prefeito em João Pessoa em 2020 e acabou indo para o segundo turno, não foi vitorioso, mas mostrou cancha eleitoral naquela oportunidade e agora vem se filiando ao partido do presidente Jair Bolsonaro para disputar a eleição aqui na Paraíba. Então, é uma coisa interessante, porque Pedro Cunha Lima, que é deputado federal e se lançou como pré-candidato ao governo, ele não assume que é bolsonarista, não busca esse alinhamento para fora, mas tem buscado ali vários bolsonaristas, várias lideranças ligadas ao presidente tentando carrear esses apoios. Então, você tem a candidatura desses dois que vão aí para esse campo ligados a Bolsonaro e vai ter também uma influência aqui, a candidatura que tenta se descolar um pouco desses dois, que é a candidatura do PSOL, com a de Janis Simplício. O PSOL, historicamente, coloca candidaturas aqui na Paraíba, mas nunca teve um bom desempenho, mas está ali mantendo a filosofia do partido em todas as eleições e vai fazer isso novamente agora. Um ponto que eu diria curioso, quando a gente fala desse cenário eleitoral, é que, gradativamente, a gente vê que os palanques nacionais, eles acabam tendo uma repercussão muito grande aqui. Então, teremos uma justa posição de candidatos pedindo voto para as leis entre Lula e candidatos pedindo voto para a Bolsonaro. Então, essa rivalidade que a gente vive em 2018, muito fortemente, no contexto nacional, que não foi verificada na mesma proporção nas eleições municipais, pelo menos não aqui na Paraíba, esse cenário vai ser muito visivelmente colocado em prática agora, em 2022, nessa eleição para o governo do Estado. Viu aí a Lígia Feliciano, é vice do companheiro João Azevedo, rompeu, ou praga, não é negócio de vice, mulher? Não, mulher, é... Ave Maria, quem não rompe é essa ação, é impressionante, né? É de rompimento certo. A Isolda, que não rompeu o companheiro duas vezes, é? Sim, foi duas vezes. Mas essa Lígia é a que fez confusão no PDT, depois ele fala nisso também. E também está animadíssimo lá na Paraíba, eu acho tão indo daquela João Pessoa, né? A Eve foi há pouco tempo também. É maravilhosa, mas cheia de bolsominho, viu? Ave Maria, onde... Parecia aqui o Meirelles, às vezes, assim, cheia de bandeira do Brasil nos campos? Era, não. Quando eu fui, foi antes da pandemia. Não estava ainda com esse negócio de bandeira do Brasil, não, não. Eu só me lembro do sorvete, aquele sorvete que aí... Ai, filha. Mas é maravilhosa, eu amei demais João Pessoa, amei também. Uma cidade, parece assim, Fortaleza há 20 anos e tal, bacana, pequena. A Orla, animadíssima, eu amei. É maravilhosa, as comidas. Ai, meu Deus. Pois o Senado lá também está maior saco de gado. Segundo o Suetone, é Ave Maria. E a estrutura dos candidatos lá ao Senado é assim como fosse para governador, sabe? A estrutura, o dinheirão rolando. É um bocado de candidato a senador. Diga aí, companheiro Suetone, quem são? Quem é que está lá na disputa para uma vaga? Bom, em relação ao Senado, a gente tem meio que um balaio de gatos aqui na Paraíba, porque são muitos candidatos, muitos candidatos com potencial. E tem um fenômeno que se tem verificado aqui nas últimas eleições, é que os candidatos assinados, eles têm colocado na rua uma grande estrutura para carregar votos. Isso são campanhas que são muito parecidas com as campanhas de governador, com estrutura parecida e talvez gasto parecido. E o que a gente vê é que, desde muito cedo, esse processo foi defragrado. Mesmo antes que os candidatos, os pré-candidatos ao governo fossem aparecendo, os pré-candidatos ao Senado começaram a se movimentar. Principalmente um deles, que foi o Efraim Filho, e ele era um nome, um deputado federal da base do governador, começou a carrear apoios pelo Estado e viu, depois de um tempo, surgir um outro nome nessa mesma base, que é o do também deputado federal, Aguinaldo Ribeiro. E esses dois começaram a rivalizar na base aliada de João Azevedo, a ponto de o Efraim Filho ter saído da base, acabou saindo da base de João Azevedo e foi para a oposição fortalecer a pré-candidatura de Pedro Cunha Lima como candidato ao governador. Então, isso fez com que surgisse um fenômeno também muito curioso, que é de deputados da base governista votarem no candidato da oposição, que é, no caso, Efraim Filho, e por aí vai. Então, é uma coisa que a gente não percebe mais a verticalização na escolha dos candidatos, principalmente em relação ao senador aqui. Então, uns nomes foram surgindo, sendo colocados na rua, uns buscando também um alinhamento com os nomes nacionais de disputa. Então, candidato que se espelha na plataforma de Bolsonaro. Então, você tem pelo menos dois que seguem esse caminho, o caso de Efraim Filho, que está com o Pedro, e o caso também de Bruno Roberto, que é o candidato do partido de Bolsonaro aqui no Estado. Você vai ter Ricardo Coutinho, que é ex-governador aqui da Paraíba e que se apresenta como pré-candidato ao Senado pelo PT, buscando aí o apoio de Lula. Então, é uma disputa que vai ser muito forte, voto a voto, e com estruturas muito comparáveis à dos candidatos ao governo. Que interessante isso, né? É diferente aqui do Ceará, porque no Ceará só temos até agora um candidato forte, que é o Camilo Santana, e se tiver, deve ter, vai ter um candidato de oposição, mas não vem com força, eles não vão nem gastar muito dinheiro com isso, porque não tem como enfrentar o Camilo. É engraçado que na Paraíba tem essa visão, e outros estados também têm essa visão, da importância dessa vaga para o Senado, porque a influência que tem um senador é muito grande, né? A gente viu a CPI do Senado agora, da Covid, o espaço que esses políticos têm, recursos, muito dinheiro agora, com toda essa coisa do orçamento secreto e tudo. Pode ser bolsonarista, mas aí apoia alguém que não é bolsonarista, isso não importa no local, né? Mas é muito candidato lá na Paraíba, a Maria Senado. Mas menina, eu fiquei, foi curiosa, que eu, acho que o Marcelo Queiroga, né? Fiquei curioso para saber qual é a imagem do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, junto à população paraibana. O homem é paraibano, já falou-se até um pouco que ele ia ser candidato ao Senado, né? Era um, era mais um. Aí eu digo, pronto, ele deve ser assim, o bam, 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 né? Digo, ô, senhor Antônio, me conta aí. Só que ele nem se desincompatibilizou, né? É, mas até a data de descompatibilizar ele, falou, ele mesmo queria ser candidato ao Senado. Isso subiu a cabeça, né, ser ministro. Mas olha aí, olha aí, eu digo, senhor Antônio, como é aí o Queiroga, o ministro Marcelo Queiroga aí na Paraíba? Bem, Queiroga é desses enigmas, né, que a gente tem na política. Ele é uma figura que tem um histórico político muito consolidado, mas na política de classe, né? Como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, coisa do gênero, o irmão dele foi vereador em João Pessoa, mas não é uma pessoa conhecida, né? Ele é conhecido, lógico, dos pacientes, um médico bem conceituado aqui na cidade, mas é uma figura que se ele andar aqui no Mercado Central, né, andar na feira mesmo, ninguém vai reconhecer, né? Mesmo depois de todo esse tempo de exposição enquanto ministro da Saúde. E como ministro da Saúde, ele acabou carregando ali, né, algumas coisas, questões positivas, que foi o investimento na vacina, né, num discurso proativo e correto num primeiro momento, e depois veio com uns disparates aí relacionados à questão ideológica, inclusive com muitas decisões questionáveis do ponto de vista científico. E isso acabou minando qualquer chance dele de concorrer a um cargo aqui na Paraíba, né? Começou a ser bastante criticado, e com isso ele acabou desistindo da ideia de disputar o Senado. Havia muitos questionamentos se ele disputaria por João Pessoa, pelo Rio de Janeiro, mas o fato é que não teria diferença nenhuma dele disputar pela Paraíba, pelo Rio Grande do Sul, ou por qualquer outro estado. Ele seria um desconhecido em qualquer um deles, né? Ou seria conhecido só como ministro da Saúde. Aqui ele não é conhecido enquanto personalidade política. Então, por isso ele acabou recuando as armas e colocando o filho como pretenso candidato a deputado federal. Mas sem se envolver tanto com a política. Não tem mais aparecido aqui nos eventos com muita frequência. E não tem também feito os discursos que tinham uma entonação política mais forte e que acabaram chamando a atenção de muitas pessoas da mídia nacional. Muita gente me ligou de Folha de São Paulo, me ligou do Correio Brasiliense, questionando se ele é candidato. E eu dizia, não é. Ou não parece ser. Porque aqui na Paraíba ninguém tem ele como candidato. Pode ser porque na política a gente está acostumado a ver candidaturas que são construídas, mas não através da base. São impostas. E muitas vezes elas acabam não se consolidando. O caso de Queiroga foi bem um desses. Ou seja, né? O babão viu que ia perder e não quis passar mais essa vergonha além da que ele já passa todo dia. Homem do meu abuso. Aí tem uma história que ele vai lançar o filho, né? Deputado federal, talvez. O Queiroguinha. Queiroguinha. Mas pelo que eu acho que não vai ganhar, não. Aí a gente, assim, que está de fora, pensa que é que ele é um bambambam, né? Lá na Paraíba. E aí, para a última pergunta que eu fiz ao Cetone, explorando a boa vontade dele, foi a respeito dessa imbuança lá do PDT. Dessa Lígia, que era a vice-governadora, né? José Vê, do marido dela, é que era o presidente do PDT. Aí a confusão foi grande. E até perguntei aí a ele, respinga no Ciro Gomes? Rapaz, essa questão do PDT é uma coisa curiosa, né? Porque o antigo presidente do PDT aqui no Estado, Damião Feliciano, ele votou, desde 2007, ele vinha presidindo o partido, se elegendo, se reelegendo pela sigla, e votando em todas as pautas de esquerda, como um candidato de esquerda, como um político de esquerda, né? Só que ele, agora nessa corrida eleitoral, ele não fez um trabalho suficiente para apresentar uma nominata que garantisse a eleição dele, ou a reeleição dele, a deputado federal. Então, nas vésperas do prazo, ele se filiou à União Brasil e deixou o PDT numa situação muito complicada aqui no Estado, né? A ponto de que a mulher dele, que é a vice-governadora Lígia Feliciano, ficou numa situação difícil para manter uma candidatura, né? Damião deixou o partido sendo comandado pelo filho e isso acabou descontentando muito a direção nacional do partido. Então, na última reunião que houve, eles decidiram bancar uma intervenção aqui no Estado e busca-se agora um nome para assumir a sigla, né? Fala-se do vereador João Pessoa, que é o Júnior Leandro, que poderá assumir o comando do partido, mas essas coisas ainda não estão bem definidas e isso faz com que, em relação a Ciro Gomes, ele tenha uma grande dificuldade de ter um palanque aqui no Estado, já que Lígia não é certeza de ser lançada candidata, tem uma militância que é relativamente forte, né? E que defende muito Ciro Gomes, mas que não consegue uma grande mobilização para fazer com que ele tenha, talvez, um melhor desempenho nas eleições aqui na Paraíba. Então, essa intervenção para Ciro, lógico, provocada por um desdém dos dirigentes aqui no Estado, ela vai trazer prejuízo também para Ciro Gomes na eleição. O Ciro não consegue fazer aliança e tem dificuldades de palanques nos Estados com o próprio partido. É uma coisa assim, a gente vai ver que acontece a mesma coisa no Rio Grande do Norte. É muito difícil a situação do Ciro, muito difícil. Agora, o Rio Grande do Norte, eu procurei um curumim, curumim, nosso ouvinte maravilhoso. É bom demais poder contar com os nossos ouvintes que são pessoas super capacitadas, que estudam, que são atuantes nos seus respectivos estados, inclusive. Então, a gente ouviu o Renan Pessoa, que é mestrando em Ciências Sociais pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é membro do Observatório da Democracia do Rio Grande do Norte. Então, ele está atuando diretamente em estudos, pesquisas também, que estão buscando mapear a política do local, a política do Rio Grande do Norte. E a situação lá é a seguinte, gente. Temos a governadora, a única governadora eleita do país nessa última eleição, na eleição de 2018, foi a do Rio Grande do Norte, foi a Fátima Bezerra, do PT. Fátima venceu aquela eleição combatendo oligarquias e tudo, com uma candidatura popular. Ela é lésbica, né, gente? Ela tem toda uma história de ativismo muito forte. Era deputada federal antes. Enfim, uma pessoa muito conhecida ganhou essa eleição e agora vai para a reeleição. está com uma margem aí de favoritismo, mas nem tudo está certo. Não tenho uma certeza de que vai dar certo, porque os outros, né, a oposição é forte, tem figuras fortes. Mas nesse processo de montagem da chapa para a reeleição, ela se aproximou de antigos adversários. Justamente uma parte ali, uma turma de oligarquia local que ela se opunha antes, né, a quem ela se opunha e que agora vai estar no palanque dela. Então, isso, a gente começa aí o Renan contando um pouquinho dessas contradições. Vamos ouvir o que ele conta da candidatura da Fátima. Eu me chamo Renan Pessoa, sou mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou formado em Direito pela mesma instituição e sou membro do Observatório da Democracia do Rio Grande do Norte e quero cumprimentar a Inês, a Camila e a Ébeli por fazer esse podcast tão extraordinário sobre a política cearense que é as cunhãs e quero cumprimentar também a todos os curumins e cunhazetes que têm ouvido esse podcast no pé do céu radim e quero registrar o meu orgulho de ser curumim de vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a situação do Rio Grande do Norte é bastante peculiar por uma série de razões. Em primeiro ponto, você tem uma situação em que você tem a única governadora eleita no Brasil nas últimas eleições de 2018 que é a governadora Fátima Bezerra do Partido dos Trabalhadores que elegeu sob dois motos fundamentais. O primeiro, a de ser a primeira mulher governadora de origem popular do Rio Grande do Norte a partir de um discurso de superação das oligarquias aqui do Estado visto que nos últimos anos desde a década de 50 você vê um revezamento de diversas oligarquias como as oligarquias Alves, Maia e Faria. Então, ela se projetou nesse sentido de colocar sua trajetória como se fosse independente dessas oligarquias. Em segundo, no sentido de resolver a crise fiscal e de segurança pública que tanto tenha cometido o Rio Grande do Norte nos últimos anos. Quatro anos se passaram e você vê uma situação em que você tem uma candidata à reeleição que é a governadora Fátima Bezerra que está medianamente bem avaliada. A última pesquisa do Ips mostrou que 36% considera sua gestão regular, 31% ruim péssimo e 29% regular. E você tem uma situação em que a governadora vai para a sua campanha à reeleição a partir de dois pontos fundamentais. A primeira é da defesa da sua gestão a partir do propósito de defender o legado de que ela pagou todas as folhas atrasadas do governo anterior, a chamada herança maldita do governador Robson Faria que estava no PSD e agora está no PL do presidente Jair Bolsonaro e a segunda da conclusão de uma série de obras de governos anteriores que envolvem construção de estradas de hospitais e da recuperação das obras do patrimônio histórico e artístico aqui do Estado e em segundo ponto da aproximação da governadora a velhos adversários políticos principalmente aqueles que são das chamadas oligarquias que ela tanto combatia exemplo disso é a aproximação da governadora com o MDB do ex-governador e ex-senador Garibaldi Alves a qual ela está oferecendo o cargo de vice-governador para o seu filho Walter Alves e também a aproximação do seu ex-adversário nas eleições a qual ela derrotou nas eleições de 2018 que é o ex-prefeito de Natal e que será o candidato a senador na sua chapa que é o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves então você vai ter uma situação em que a governadora vai sair candidato a reeleição com dois Alves na mesma chapa uma mera contradição com relação ao seu discurso de combate e de superação às oligarquias cabe ressaltar que a governadora Fátima Bezerra do PT ela vai ser base de apoio vai ser palanque para o ex-presidente Lula tem sido uma crítica muito forte ao governo do presidente Jair Bolsonaro principalmente com relação à pandemia a questão da Petrobras que saiu do Rio Grande do Norte nos últimos anos e há uma série de medidas que o governo federal tem tomado contra o Estado ó o Renan resumiu um bocado de coisa aí viu é bom né muito bom e como diz nosso querido Falcão minha filha é melhor cair em contradição do que do oitavo andar é isso mesmo é frente ampla é frente ampla ela não está não tem que se reeleger não está ameaçada de certo modo porque tem uma oposição que está crescendo é frente ampla é isso mesmo nunca acreditei tem só uma correçãozinha viu tem uma correçãozinha o Renan confundiu na hora que ele falou da avaliação do governo da Fátima que foi feita por uma pesquisa do IPESP em parceria com a Tribuna do Norte agora no mês de março ela tem 29% de ótimo bom 36% de regular e 31% de ruim e péssimo tá então ele tem uma hora que ele fala duas vezes regular né mas é só esses esses são os números corretos tá é confuso então assim ela de certo modo para garantir essa reeleição e garantir uma maioria na Assembleia ela se juntou com antigos adversários e do outro lado tem ainda muita gente na oposição então eu perguntei para ele como é que está a oposição como é que esse pessoal está se mexendo temos lá figuras importantes no Rio Grande do Norte como o Fábio Farias que é o ministro das comunicações do governo Bolsonaro e o ex-ministro do desenvolvimento regional Rogério Marinho também é outra figura lá importante fora o pessoal o Zagripino enfim o pessoal lá é muita gente né então vamos ouvir como é que está a oposição ao mesmo tempo que você tem uma governadora medianamente bem avaliada e que lidera todas as pesquisas de tensão de voto você vê uma dificuldade da oposição aqui no estado em definir um nome viável para concorrer contra a Fátima vale resaltar que existem diversas oposições uma oposição mais bolsonarista liderada pelo ministro das comunicações Fábio Faria que é filho do ex-governador Robson Faria cuja gestão no governo do estado foi absolutamente desastrosa em termos administrativos e financeiros legando um passivo de quatro folhas salariais atrasadas a serem pagas pela atual governadora o ministro do desenvolvimento regional e atual candidato a senador da base de Bolsonaro Rogério Marinho que foi relator da reforma trabalhista e que fez diversas distribuições de obras via orçamento secreto pelo interior do estado para justamente montar uma base de prefeitos que pudesse apoiar a sua candidatura a senador e também você tem o deputado general Girão que é de uma base bolsonarista mais fiel e que tem desferido diversos ataques contra a gestão da governadora além disso você tem uma oposição liderada pelo solidariedade mais precisamente pelo deputado estadual que é o PIS Lima e conseguiu emplacar uma CPI da Covid por conta de uma suposta compra superfaturada de respiradores a ordem de 5 milhões de reais e se você vê o andamento dessa CPI que foi feita no ano passado aqui no estado foi o completo suco de discursos misturados de Raize de Jiroquina e mesmo do Marcos Rogério a partir de acusações absolutamente fantasiosas do consórcio nordeste da compra superfaturada de respiradores e que culminou pasmem com a responsabilização da governadora e até mesmo do governador Rui Costa que era presidente desse consórcio nordeste você tem também uma oposição que é liderada pelo capitão Stevenson que é senador da república e que provavelmente vai ser candidato a governador numa oposição separada contra a Fátima sem ser essa oposição bolsonarista você tem também na oposição pessoas como o ex-senador e ex-governador José Agrippino que perdeu as últimas eleições para deputado federal e o que é que tem acontecido de 2021 para cá tem se tentado testar diversos nomes para concorrer contra a Fátima e esses nomes não tem placado dentre eles testaram o nome do deputado federal Benis Léo Cádio do Republicanos tentaram testar o nome do Ea Duplo atual prefeito de Natal Álvaro Dias que não se desincompatibilizou para concorrer contra a Fátima justamente porque ele ficou com receio de perder a eleição e perder o cargo de prefeito de Natal também testaram o nome da deputada federal Carla Dixon que foi suplente do ministro das comunicações Fábio Faria e que também não conseguiu emplacar e também atestaram até um aliado da governadora que é o presidente da Assembleia Ezequiel Ferreira que apoiou a governadora no segundo turno das eleições de 2018 e que tem sido um aliado muito importante dela mas que não quis deixar a base da governadora para ser o candidato da oposição então o que aconteceu alguém tinha que assumir essa parada e na semana passada conseguiu se formar uma chapa em que o Solidariedade viria com o candidato a governador que seria o Fábio Dantas detalhe ele foi o vice-governador do Robson Faria então ele já entra com esse esse legado não muito interessante e como candidato a senador o PL do Rogério Marinho que vai ser o candidato de Bolsonaro ao Senado Federal aqui no Estado só que qual é o problema esses nomes referendados a governador e a senador não foram apoiados por grande parte da oposição do Estado vale ressaltar que no evento que foi feito no lançamento do Fábio Dantas a governador não compareceu o presidente da Assembleia não compareceu o José Agrippino não compareceu o prefeito da segunda maior cidade do Estado que é o Alisson Alisson Bezerra que é do Solidariedade não compareceu o atual prefeito de Natal que também é oposição a Fátima que é o Álvaro Dias enfim é uma a oposição tem tido dificuldades em definir um nome viável para concorrer à governadora e provavelmente essa oposição pode até mesmo sair dividida nesse ponto eu fui ver aí o Stevenson senador Stevenson Valentim ele nasceu no Acre ele é senador lá pelo Rio Grande do Norte nasceu no Acre é um que é possível candidato a governador bolsonarista também capitão da polícia militar e ficou famoso na época o daqui famoso pelos motins e ele ficou famoso pela lei seca a implantação da lei seca de ficar prendendo o povo lá aquelas moralidades moralidades pois é esse Stevenson Valentim é um homem novo ainda também da tua idade aliás mais velho um ano tem 45 o capitão o policial militar aí diferente do do resto do Nordeste é muito interessante a situação do Rio Grande do Norte fora ter não só a Fátima Bezerra nem foi a primeira governadora já teve antes a Vilma de Faria a Rosalba de Cialine e agora a Fátima Bezerra ela foi a primeira que saiu de movimentos populares que não tinha um sobrenome ali para botá-la para ser governadora mas fora isso o Rio Grande do Norte não gosta muito de reeleger o povo não segundo um levantamento feito pelo Observatório da Democracia da qual o Renan participa só dois governadores foram reeleitos desde o período da redemocratização que foi o Garibaldi e a Vilma de Faria então o resto leva chumbo então provavelmente a Fátima vai ter que enfrentar essa situação de uma certa rejeição a quem está no poder e isso é uma desvantagem e aí tem esse outro lado que a oposição não está conseguindo ainda se organizar bem nem os próprios da oposição estão se apoiando estão conseguindo se juntar e o Bolsonaro é muito rejeitado no Estado então o Lula tem um favoritismo ali que bate os 55% contra o Bolsonaro e isso deve favorecer a candidatura que apoiá-lo no caso a Fátima no caso ele também fez o Renan um balançozinho dos trunfos da Fátima ela regularizou o pagamento dos servidores que ele disse que estavam quatro meses atrasados a folha de pagamento estava quatro meses sem ser paga quando ela chegou no governo na sucessão do Robson de Faria ela retomou obras que estavam paradas e a avaliação dela pode parecer não tão boa mas ele falou que em comparação a outros ex-governadores no mesmo período está melhor então nesse sentido ela tem alguma vantagem e claro essa questão do Lula ter esse favoritismo então deve puxá-la também espera-se isso então vai ser um voto casado os dois são do PT mesmo número e tudo e o outro lado é que ela enfrentou realmente muita pancadaria no Ceará a gente teve o Camilo Santana que levou teve uma oposição pesada por conta das medidas que ele tomou na pandemia de fechar comércio e tudo só que no Rio Grande do Norte foi pior porque lá o prefeito de Natal ele foi daquelas figuras pró-Ivermectina ele liderou a oposição contra a Vilma no estado ele liderou a oposição contra o fechamento do comércio então isso levou a CPI da Covid lá que ela teve que enfrentar com todo aquele suco de giroquinas de bolsonarismo que a gente viu na CPI da Covid nacional do Senado apesar disso tudo ela ainda está se segurando então é interessante ver esses dois lados já estou torcendo pela Fátima eu não ia dizer isso que se aqui não tivesse tão difícil essa eleição eu ia transferir meu título tem até família não vai dar mais tempo já foi queria votar em Fátima boa vontade de anular Fátima pois é pois é aí o Renan foi falar um pouco dessa movimentação dos partidos que ele já começou a falar em outro áudio assim a gente está falando aqui no Ceará de aliança PT PDT como estar tenso e tal lá também tem uma tensão mas ela conseguiu puxar o MDB agora mesmo a galera tendo sido pró impeachment da Dilma e tudo e também tem o apoio do PSDB isso é muito interessante como acontece vamos ouvir o que o Renan como é que ele explica isso um importante ponto que a gente precisa analisar nas eleições de 2022 aqui no Rio Grande do Norte é o comportamento de dois partidos muito importantes na sucessão ao governo do Estado o MDB do ex-senador e ex-governador Garibaldi ao desfírio e o PSDB do presidente da Assembleia e do deputado estadual Ezequiel Ferreira o MDB do Garibaldi ele está passando por um processo de reaproximação com o PT do Estado cabe ressaltar que em 2016 o então senador Garibaldi Filho votou a favor do impeachment de Dilma e em 2018 foi contra o PT aqui no Estado apoiando a candidatura do seu primo Carlos Eduardo Alves agora nessas eleições de 2022 a governadora comandou um processo junto com o Diretório Nacional e com Lula de aproximação com o MDB com Garibaldi e outras lideranças do partido no sentido de atrair esse importante partido que tem um número muito grande de prefeitos são cerca de 39 prefeitos aqui no Estado então eles fizeram fecharam um acordo no sentido de que o ex-senador e ex-governador Garibaldi Alves Filho sairia como deputado federal e em troca também o MDB ocuparia a vaga de vice na chapa reeleitoral da governadora Fátima Bezerra a partir da postulação de Walter Alves que é deputado federal e filho de Garibaldi Alves Filho além disso o PSDB é outro importante partido aqui no Estado o PSDB tem cerca de 31 prefeitos tem a maior bancada da Assembleia Legislativa são 12 deputados estaduais houve uma ampliação nessa última janela partidária e é comandado por Ezequiel Ferreira presidente da Assembleia e que tem um grande poder no apoio às medidas da governadora Fátima cabe ressaltar que ele foi uma das pessoas que lideraram por exemplo a aprovação da reforma da Previdência Estadual já que a governadora não tem uma maioria muito apertada aqui na Assembleia são 13 deputados contra 11 da oposição então ele liderou esse processo de aprovação dessas medidas um tanto impopulares e tem apoiado a governadora nas suas diversas medidas e tem postos no governo do Estado então é muito interessante você perceber que o PSDB aqui do Rio Grande do Norte apoia o PT no Estado ao contrário nacionalmente que PT e PSDB são com água e óleo e provavelmente vai acontecer o seguinte processo o MDB vai com Fátima formalmente e o PSDB vai se dividir de um lado entre aqueles que são pró-Fátima Bezerra e aqueles que são pró-Fábio Dantas cabe ressaltar também a questão do prefeito de Natal Álvaro Dias que foi reeleito no primeiro turno apregou um discurso de tratamento precoce a partir da Ivermectina e que está no PSDB e que não se sabe quem ele vai apoiar vale ressaltar que ele não participou do evento de lançamento do candidato da oposição Fábio Dantas mesmo ele sendo oposição a Fátima Bezerra então é muito importante ver esse espaço dessa importante liderança política O balaio de gato também O confusão mas aqui lembrando o PSDB no Ceará também é PT é pró-Camilo então também é outro agora o PSDB daqui quando sabe das 12 deputados estanduais lá no Reino deve babar de inveja já foi o que já foi o que já foi um dia lembrando aí só para encerrar o relato do Renan ele falou mais do Senado da disputa lá que vai ser bem quente aí é outra história que certamente não dá para dizer que tem um favoritismo que vai ter de um lado o candidato do Bolsonaro o Rogério Marinho pelo PL e do outro o Carlos Eduardo Alves do PDT que já foi prefeito de Natal algumas vezes é uma figura muito popular e um do lado que assim PDT? Ciro? Será? Não! É um que vai se bandear para o lado do Lula e o outro que vai estar do lado do Bolsonaro então vamos ouvir que é interessante essa última avaliação aqui esse último relato do Renan Último eu quero tecer algumas considerações acerca das eleições para a única vaga a senador do Rio Grande do Norte a ser assumida no ano de 2023 existem dois candidatos fortíssimos que irão se digladear até outubro de um lado o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves e de outro o ex-ministro do desenvolvimento regional e candidato do Bolsonaro Rogério Marinho Carlos Eduardo Alves de uma forma muito curiosa ex-prefeito de Natal por quatro mandatos e antigo adversário da atual governadora Fátima Bezerra a quem a qual trocou cobras e lagartos durante as eleições de 2018 fez um movimento de reaproximação com a governadora e agora será o seu candidato da sua chapa a senador do Rio Grande do Norte cabe ressaltar que a governadora fez esse movimento também de reaproximação com Carlos Eduardo Alves porque quando se examina o mapa eleitoral de 2018 a governadora ganhou em todo o interior do estado e perdeu nas cidades da região metropolitana a exemplo de Natal e Parnamirim a qual Carlos Eduardo Alves deu uma verdadeira banho uma verdadeira surra com mais de 60% dos votos constituindo-se aí os seus redutos eleitorais então o sentido de reaproximação entre Fátima e Carlos Eduardo é no sentido de atrair esse eleitorado da região metropolitana a sua postulação à reeleição e também para trazer com que Carlos Eduardo seja o seu senador vale ressaltar que Carlos Eduardo embora tenha como candidato a presidente Ciro Gomes tem dado diversas declarações no sentido de apoio e de aproximação a Luiz Inácio Lula da Silva que também é o candidato a presidente da república de Fátima Bezerra então vai ser muito curioso um candidato a senador pelo PDT que vai praticamente apoiar o candidato do PT a presidência da república além disso essa postulação do Carlos Eduardo ao senado não passou em colume a questões e a divergências internas do PT porque o PT tem uma vaga de senador que era de Jean Paul Prats que se destacou muito na questão na CPI da Covid e em diversas outras matérias do Senado Federal é líder da minoria no Senado Federal e durante muito tempo ficou se dividindo acerca da questão se ele seria ou não candidato à reeleição a senador de Fátima acabou que ele embora tenha sido assediado por inúmeros partidos ficou no PT e provavelmente será novamente o candidato a suplente da chapa de Carlos Eduardo Alves ao governo do Estado pelo PT e será um importante elemento no programa de governo de Luiz Inácio Lula da Silva com relação ao Rogério Marinho é preciso destacar um ponto muito importante Rogério Marinho foi iniciou a sua carreira no Partido Socialista Brasileiro foi da base de Vilma de Faria foi presidente da Câmara Municipal depois foi deputado federal e depois de ter sido preterido da sua postulação a ser prefeito de Natal em 2008 acabou virando a casaca ele virou tucano virou do PSDB e aí apoiou Serra apoiou Aécio foi deputado federal por outros dois mandatos e em 2017 acabou sendo relator da reforma trabalhista essa relatoria da reforma trabalhista pegou tão mal tão pesado com ele que nas eleições de 2018 ele perdeu as eleições para deputado federal eis que quem ressuscita o então deputado federal Rogério Marinho Jair Messias Bolsonaro que lhe prestigia com o importante ministério que é o Ministério do Desenvolvimento Regional e a partir daí Rogério Marinho faz um processo de movimentação de aproximação com os prefeitos do Rio Grande do Norte distribuindo-lhe com verbas com muitas obras com a distribuição de tratores e até mesmo o aliciamento da FEMURN que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte no sentido de dar uma base a sua candidatura a senador vale ressaltar que Rogério Marinho ele durante muito tempo tentou conquistar e conquistou a confiança do presidente Jair Bolsonaro destravando obras como a questão da transposição de São Francisco e disputou até o último minuto com o Fábio Faria de quem seria o candidato a senador de Bolsonaro então você vai ter uma situação em que ele vai ser o candidato a senador de Bolsonaro Rogério Marinho e que ele vai ter que defender esse legado esse peso de Bolsonaro aqui no Estado que tem uma baixíssima popularidade além disso ele vai ter como trunfos essas obras que ele fez no Estado mas vai ter como peso essa avaliação essa péssima avaliação do presidente Jair Bolsonaro e também a questão da reforma trabalhista e que tem sido utilizado muito que prejudicou muitos trabalhadores aqui no Estado ademais um trunfo importante Carlos Eduardo são seus quatro mandatos como prefeito de Natal e também essa aproximação com Lula e Fátima porque ele vai ser provavelmente vai se auto-intitular como senador de Lula e esse apoio de Lula vai ser muito importante tanto para a chapa do PT como para o senador do PDT nesse sentido eu quero muito agradecer a todos vocês a Camila Inês e a Ebel por estar contribuindo para esse importante podcast um grande beijo oh Renan nós que agradecemos maravilhoso adorei muito bom estou só escutando aqui que às vezes escutamos a Paraíba agora o grande norte pobre do Ciro criatura tá ouça a situação dela menina não tem palanque não porque esse caso é do Eduardo Alves que é do PDT que ainda vai ser o senador do Lula vai ficar ruim está difícil o negócio bora ver se ele ganha menos votinho depois de ter dado um cascudo assim no bolsominion lá no agressão será que ganhou menos uns mil votos ali eu estou entendo está aí Rio Grande do Norte Paraíba não tem palanque para o menino não e é o PT fazendo as articulações necessárias nesse caso abrindo mão da chapa do senado que já estava já tinha o João Paul Prats abrindo mão ele vai ser suplente para poder fechar essa aliança é tudo assim eu acho é para se analisar realmente o esforço para fazer essas alianças é muito importante mesmo não tem outro jeito pronto fizemos o nosso passeio pelos nove estados do Nordeste o Ceará está sempre mas assim os outros oito que nem sempre nós vamos lá e dessa vez trouxemos com um panorama bem interessante é importantíssimo ter noção do que está acontecendo nesses estados voltaremos a falar eventualmente deles sobretudo no período eleitoral e também do restante do país a gente sabe a gente tem muito ouvinte em Minas São Paulo Rio mas calma Brasília pediram para a gente fazer episódio só sobre Brasília vamos chegar lá em algum momento a gente vai botando o B dele é que é difícil somos só nós três meu povo tenha um calmo aí a gente está chegando aí no final desse período de possibilidade de fazer o título de eleitor de fazer uma mudança de domicílio eleitoral enfim um prazo essencial para que as pessoas possam votar em outubro e a Ebeli foi lá no TRE conversar para ver quais são as novidades o que tem tido de números né Ebeli pois sim meu povo a gente sabe que vocês curumim já estão tudo com o título bem bonitinho com os dedos coçando para votar mas é sério é meio assustador os números sobre o eleitorado jovem de fato de acordo com o site do TSE olha só em março de 2020 havia 107.715 eleitores de 16 17 anos aptos a votar certo em março de 2022 57.122 olha aí caiu de 107.000 para 57.000 então assim o que a gente apela é que bora cutucar né aquela amiga que a gente sabe que tem um filho adolescente as pessoas que a gente conhece para ver se essa galera vai atrás de tirar e é assim meu povo dá para fazer tudo pela internet eu fui conversar né pedir quero até agradecer a atenção da Aline da assessoria do TRE e também ao juiz auxiliar da presidência do TRE Ceará Romeu Moreira Conrado desculpa se for Romeu eu entendi que é Romeu mas enfim agradeço aqui pela atenção e perguntei para eles se eles conseguem sentir algum efeito dessa campanha que rolou né em abril fim de março para abril para que os jovens vão lá e tirem os títulos e eles falam também sobre a quantidade de serviços que dá para fazer pela internet e é como a Camila lembrou meu povo 4 de maio presta atenção porque depois você vai ver vale o meu título está irregular 4 de maio é o prazo não só para tirar o título quanto para transferir o domicílio eleitoral e regularizar o título veja aí tire o seu da gaveta veja se está tudo ok porque senão você não vai poder votar em 2022 mas vamos ouvir o que é que o juiz Romeu conversou com a gente sobre essa questão do eleitorado e da campanha para novos títulos nas últimas semanas ganhou força nas redes sociais uma campanha visando ao alistamento do jovem eleitor esta campanha aliás para a justiça eleitoral não é novidade aqui no TREA do Ceará por exemplo desde 2003 a quase 20 anos já se trabalha com a campanha do eleitor do futuro o que basicamente se faz se o TREA vai nas escolas incentivando o alistamento do jovem eleitor entre 16 e 17 anos vai divulgando a segurança do processo de votação vai falando da importância do voto consciente então essa campanha que ganhou força ultimamente nas redes sociais não é novidade para a justiça eleitoral uma das novidades que temos na justiça eleitoral nos últimos tempos que a pandemia nos trouxe essa questão dos serviços online o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu o chamado título NET esse sistema título NET permite que se faça desde o alistamento eleitoral transferência de domicílio a revisão de dados cadastrais e uma série de outras coisas que o eleitor de casa mesmo acessando o sistema pode realizar pode providenciar sem ter que se deslocar ao cartório essa ferramenta título NET desenvolvido pela justiça eleitoral propicia uma série de facilidades ao eleitor só que no estado do Ceará já se teve praticamente 200 mil atendimentos neste ano em Fortaleza em torno de 60 mil com essa ferramenta além de se possibilitar o alistamento pela primeira vez é possível que o eleitor imprima a segunda via do seu título dentre outras facilidades já o E-Título que é outra ferramenta de auxílio ao eleitor o E-Título pode servir inclusive para eventual justificativa do voto e uma série de outras coisas localização do local de votação uma série de facilidades que o eleitor ao baixar o E-Título esse aplicativo do E-Título pode se beneficiar por fim ao tempo que agradeço o espaço cedido à justiça eleitoral como uma espécie de recado aos eleitores tanto os que vão votar pela primeira vez quanto os que já participaram de outras eleições muitas vezes se fala do voto de cabresto que existia antigamente então gostaria de dizer que os eleitores não deixem de participar do processo democrático que os eleitores assumam as rédeas do seu próprio destino e do destino do país e que votem que votem da forma que melhor entenderem da forma que as suas consciências assim determinarem que votem e não deixem essa escolha apenas para outras pessoas cada um assume o seu papel e vote de acordo com a sua consciência bonita essa mensagem necessária necessária agradeço mais uma vez ao juiz Romel e gente tem mais assunto que a gente conversou com o TRE mas a gente vai deixar para falar durante a semana no Instagram mesmo nas nossas redes então vão lá sigam chamem a galera para seguir a gente as crianças podcast no Instagram e tudo mais e a gente conversou por exemplo sobre como é que estão os preparativos do TRE para combate às fake news porque o TSE está com força tarefa está com sangue no olho para combater mas é preciso que os tribunais regionais também se preparem e ele falou um pouco sobre isso a gente vai deixar para falar ao longo da semana viu então fiquem ligados aí nas nossas redes pois massa pois agora vamos para o momento do desabafo momento do recadinho momento mais esperado às vezes que é o diz cunhã meu vou começar então já que foi um pedido de ouvintes vocês não vão comentar vamos comentar Ciro Gomes mais uma vez aparece em vídeo estava passeando num evento agrícola em Ribeirão Preto ou seja pense no reduto de bolsominio pense pense é assim você pega o berrante ali é só o que o povo tudo vai atrás bom Ciro foi se enfiar nesse reduto bolsonarista e lógico foi hostilizado e ele foi Ciro Gomes ele agiu como Ciro Gomes aí lá vai ele deu um leve soquinho não sei se dá para chamar de soquinho um cutucão na barriga de um sujeito que estava lá irritando ele na verdade acho que pegou mais no assessor de imprensa o Vicente Gioel do que no próprio eu fiz assim o detetive virtual do Fantástico eu assisti esse vídeo umas 15 vezes para ver onde foi que aquele cascudo que eu acho que ele botou o dedo deixou bem afiadinho para dar exatamente mas eu achei realmente que tinha batido no pobre do Vicente no assessor dele mas depois eu fiquei achando que pode ter triscado nesse gado aí que estava perturbando ele mas fala aí depois eu vou só comentar triscou é a gente está resumindo algo assim porque circulou muito mais de um vídeo inclusive circulou esse dele dando esse esse cutucão e circulou um outro dele ele caminhando placidamente assim entre os gados entre os assessores entre os gados o povo fazendo todo tipo de provocação e ele respondendo é ladrão de rachadinha ele comeu ou roubou a sua mãe roubou ou comeu coisa desse tipo de linguagem para que ofender a mãe essa parte aí não tem nada a ver pois não é podia ter ficado só no ladrão de rachadinha que eu acho um discurso assim para a gente aplaudir eu acho que é isso é lembrar o tempo todo que é ladrão de rachadinha sabe eu acho que esse discurso direto essa mensagem simples né e que pisa no calo porque ele tem horror a ser lembrado disso você quer irritar esses Bolsonaro você fala em em Val do Açaí em rachadinha perto deles então é isso nesse ponto aí é só aplausos ao Ciro é a mensagem que deve ser passada mas continuei que desconheceu é só porque fora essa parte que é o Ciro sendo Ciro né então nada de novo no front né é só acho que a gente também no episódio passado a gente teve a participação de uma visagista a Joana né Inês qual o sobrenome dela mesmo Joana Furtado que foi maravilhosa fez uma análise da governadora Isolda Sela eu acho que valeria a pena a equipe do Ciro chamar uma profissional dessas né uma Joana mesmo de repente pra conversar porque fora isso tudo eu e o conje conversando vendo o vídeo ele falou assim o meu conje falou mas ele parece mesmo um coronel né porque que ele anda desse jeito o Ciro pra que que ele anda desse jeito ele bota a barriga pra frente e ele anda assim espalhado de um jeito parece que ele tá assim levantando as calças parece aqueles coronel de novela mesmo um pescoção lábio né dá pra trabalhar no Pantanal aquele peãozão dava dava pra trabalhar no Pantanal assim se ele mexesse nas roupas né botasse uma camisa com um número menor pelo menos que é larga demais mudasse um pouquinho essa própria esse próprio gestual dele gente talvez ele parecesse um pouquinho menos coronel sabe isso também vale a pena e eu lembrando disso me veio a cabeça é Duda Mendonça que transformou Maluf que era um filhote da ditadura e que nos anos 90 virou Malufinho paz e amor praticamente porque ele mudou o óculos mudou o jeito de caminhar de andar ele virou uma pessoa doce naquela eleição em 92 em São Paulo pra prefeitura de São Paulo e depois ele transformou Lula em 2002 Lulinha paz e amor botando um terno melhor corte cortando melhor a barba do Lula enfim é só uma dica fica a dica Ciro Gomes também fora essa parte do palavrório dessa forma de falar que às vezes passa do ponto mas nesse caso acho que merecia mesmo é o jeito essa parte da imagem dessa parte visual acho que podia melhorar mas eu não sei acho que está na casa do sem jeito mesmo é isso o meu discunha muito bom o meu discunha minha filha é com a Câmara de Vereadores misturado com Juanival do Maia tipo assim uma salada Câmara de Vereadores a Coordenadoria de Comunicação da Câmara dos Vereadores de Fortaleza proibiu a imprensa e aí eu nem posso mais chamar a imprensa livre porque aí não foi proibiu a imprensa de entrar no plenário da Câmara na hora que o vereador Juanival do Maia foi fazer aquele texto foi ler aquele texto de desculpa pedindo desculpa à Fortaleza pedindo desculpa a todas as mulheres coisa ridícula aquele texto e ele fez dupla outra agressão à vítima que ele que tinha já batido empurrado o carro no parabriso e tal ele citou o nome dela duas vezes no texto quero pedir desculpa à fulana que disse o nome duas vezes que merece minha dignidade sei lá minha consideração coisa assim aí mais embaixo disse de novo pedi desculpa à minha família porque tu disse o nome da mulher dele aí não só disse o nome dessa que foi vítima dele tá entendendo um discurso assim triste e eu soube não vou assinar embaixo mas aqueles pássaros que ligam para o meu celular e me contam diz que aquele texto que ele leu lá no na Câmara no plenário da Câmara e que a imprensa foi proibida de entrar para ver e depois ele ia ficar sabendo foi feito a seis mãos ele Luiziane Lins e Catânio Catânio é o grande amigo da Luiziane um petiche vítima é assessor trabalha com ela assessor diz que aquele texto foi feito a seis mãos agora o que eu fiquei mais indignado foi ele botar duas vezes o nome da moça lá da que ele namorou é verdade eu nem tinha atentado para isso até falar da exposição né duas vezes ele citou o nome dela ou seja violentou-a fisicamente no dia que empurrou o carro em cima dela e depois e pedindo desculpa pô meu filho eu não desculpo não da minha parte não está desculpado e meu protesto contra essa essa atitude da coordenadoria de comunicação da Câmara de Vereadores proibir a imprensa menino nós não estamos na ditadura não que diabo é isso hein que diabo é isso eu fiquei revoltada e mais ainda porque achei tímida demais o protesto o jornal por exemplo escreveu um negocinho era para escancarar eu estou aqui escancarando revoltada fiquei pé da vida com o abuso do Ronival do Maia e com o abuso dessa atitude da Câmara de Vereadores pronto e o que se quer com isso se quer que agora a partir desse pedido de desculpa oficial dele tal sou humano eu falhei não sei o que mas não foi de porquerê tal o que se quer que tudo fique normal que tipo a gente todo mundo aceita de bolsa e o que o PDT que é a maior bancada da Câmara ganha se calando passando mão na cabeça de Ronival eu também acho eu também acho eu não entendo isso aí não o palco ativismo nessas horas fala mais alto eles estão eles estão argumentando tecnicamente que com essa com essa agressão ele não teria ferido não sei o que em relação ao exercício de mandato ele não teria descumprido nenhuma cláusula eles estão argumentando tecnicamente é isso é o puro corporativismo passação de pano para homem é o clássico que a gente conhece eu tinha muitas dúvidas se o Ronivaldo ia se assim ressuscitar politicamente eu achava que ele podia estar morto e tal mas agora eu estou vendo que não gente a depender do eu achei que inclusive ele ia voltar para a Câmara só depois que tivesse alguma decisão judicial mais definitiva inocentando ele mas já voltou já enfim já está só suspeito do partido de fingimento aquelas figuras é o fingimento só teatro gostei do protesto bem veemente da vereadora Adriana Geroni que é daquele mandato do pessoal aquele mandato de três mulheres ela realmente disse que é constrangedor conviver com um agressor de mulher na Câmara a pobre da Larissa Gaspar vereadora que é do PT também fez um protesto bem mais manso porque ela é do partido mas disse que foi a favor de entrar de fazer comissão de ética de julgar o comportamento do Ronivaldo na comissão de ética e perder e tal ela falou isso mas veemente mesmo o protesto foi só da menina do pessoal e meu topão e tu Eble diga gente o meu discunhão é uma recomendação eu fiquei maravilhada tô curtindo demais um perfil no Instagram chamado Memória Política Cearense que é como o nome já diz uma forma de divulgar todo o passado político os santinhos as fotos as corra mais horrorosa dos nossos caninatos no passado e tem de tudo é muito divertido ficar vendo conheçam o perfil é memoriapolitica.ce certo no Instagram e uma das pessoas que faz parte que toca esse perfil que é o Lucas Estevam que é da história ele tá pesquisando inclusive os jingos da campanha do Lula de 89 os programas eleitorais na verdade do Lula em 89 ele recebe material então se você tem algum santinho antigo alguma foto interessante de campanhas passadas mande pra ele é o seguinte dá pra mandar ou por direct mesmo né no inbox do Instagram ou por e-mail memoriapolitica cearense arroba gmail ponto com e vão lá seguir que é legal demais vocês vão morrer de rir eu vou aproveitar o gancho pra mandar cheiro quero mandar primeiro pro Lucas Estevam que é justamente o curador aí desse perfil que me encontrou outro dia na escada lá do prédio do que ele faz história e eu sou do jornalismo a gente divide o prédio e a gente se encontrou na escada e ele subiu comigo até o andar do jornalismo ficou nós dois assim ofegantes dois lances de escada mas maravilhoso reconheceu na hora Camila somos muito seu fã adoro as cunhas muito legal um cheiro muito bom tê-lo conosco muito legal seu trabalho e aproveito pra mandar cheiro pra Noara com H que é do Twitter a Bebezete ela se coloca assim no Twitter que fez um protesto também lá contra a situação de uma senhora que foi resgatada de situação análoga à escravidão lá na Bahia há poucos dias a dona Madalena Santiago da Silva e ela vivia numa situação absurda sem salários sendo agredida cotidianamente pela família branca lá que a mantinha em cativeiro em cárcere numa situação terrível então tá aqui dado o recado dado o cheiro viu pra ti Noara e dado também esse recado aqui no episódio tem uma recomendação super rápida começou neste final de semana uma exposição no MAUC no Museu de Arte Contemporânea da UFC somos todos modernos com curadoria do queridíssimo professor Wellington Júnior da UFC com obras maravilhosas gente Aldemir Martins Antônio Bandeira o Descartes Gadelha Nisse Firmez enfim Raimundo Sela obras lindas que vão marcar esses 60 anos o final das comemorações de 60 anos do MAUC e marcar esse centenário da Semana de Arte Moderna demonstrando o quanto o Ceará os artistas cearenses também foram moderníssimos sempre de fomos modernos então vale demais a pena passar ali no MAUC segunda a sexta durante o dia de 8 às 12 de 13 às 5 e devia funcionar aos finais de semana mas não funciona enfim coisas da vida mas passa lá pra ver na esquina da avenida da universidade com a 13 de maio bem em frente à reitoria viu então fica e cheiro pros 13 anos da Caramelo Comunicação Eugênia Cabral Paulo Júnior cheiro um beijo Eugênio Paulinho Júnior 13 anos também manda esse cheiro aí bem cheiroso viu vocês tem também mais cheiros eu tenho um cheiro só para o povo do show Conjunto Ceará Show um espetáculo em quatro etapas Denis Lacerda Moisés Loureiro Batuta e Matheus Franklin estão fazendo assim um show que a gente morre de rir é um beijo pra eles e ia durar Inês até esse final de semana passado só que por causa do sucesso vai ter mais um final de semana de espetáculo no Dragão do Mar aproveita meu povo esse final de semana vão se abrir por lá estamos precisando rir meu povo muito 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 então do dia 7 e 8 de maio vai ter as últimas apresentações então bora lá meu povo quem não foi vá ei gente eu sei que esse episódio já está a Bíblia Sagrada aqui de tão grande mas eu não posso deixar de mandar também não semana passada era pra eu ter mandado e esqueci cheiros pra uma das melhores pessoas que eu conheço aniversário a gente abriu Vânia Caldas que era pra eu ter dado na semana passada e fiquei devendo Vânia e Renato um beijo pra vocês e mandar um cheiro também pra Tati Barros que é Cunhazete conheci ontem amiga de outra Tati Tati Lima e Ave Maria eu amo andar na rua e o povo dizer que ouve nós é maravilhoso a gente ama meu povo não se sintam constrangidos não tenham vergonha de falar com a gente que a gente adora Ave Maria dá maior orgulho eu fico um pouco envergonhada eu não sei lidar como diz lidar com a história lidar não sei lidar como é que a gente faz trata bem acha graça eu não sei mas beijo pois bora bora encerrar que acabou eu não vou nem falar os créditos encerramos o programa de hoje obrigada por tudo vovó boa semana pra todo mundo tchau